E na mesma rua, no bairro Vitório de Sante, onde aconteceu a primeira apreensão de drogas e de animais silvestres, a polícia cumpriu outro mandado de busca e apreensão a uma residência, onde foram encontradas certa quantidade de craque. Eu estou aqui com o sargento Euclides, da Força Tática, que tem mais informações. Sargento, como que foi a ocorrência nesta outra casa? De posse do mandado de busca e apreensão, deslocamos até o local dos fatos, onde adentramos a residência e realizamos a busca com o auxílio do Cão de Faro. Num quadro de energia elétrica foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente ou de droga dentro de uma pequena bolsa. Provavelmente seja craque e diante disso as duas partes foram detidas e foram conduzidas ao plantão. Este casal já tinha passagens pela polícia? A parte feminina não tinha passagem criminal, porém o masculino, quando menor de idade, já tinha envolvimento com o tráfico de drogas e furto. Sargento, a movimentação destas dois pontos de droga numa mesma rua chamou a atenção da população, estava causando problemas e a população ajudou denunciando? É, de fato, ainda a gente chega a agradecer a colaboração da população de estar denunciando esses pontos de drogas e assim a APM, juntamente com a Polícia Civil e o Ministério Público, a gente poder agir e estar tirando da rua pessoas que acabam fazendo o tráfico de drogas e demais delitos que acabam prejudicando a nossa sociedade. Ok, muito obrigado pelas informações, Sargento Euclides. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado.